Como é bela a deusa do meu céu Atriz de relé No meu mau soléu De ninfas da maré Faz dança do véu Com um furudo De se tirar O chapéu a feliz garça Com o seu girar Transmuta por dom O meu lupanar Em casa de bom tom Angélico altar Onde o varoneu Tem gosto em capitular Bem-vindos ao meu pensar Proponjas do céu Pevitas do Brasil Jóias da pérsia Morfina Não perdes nada Eu me trai Vem ver a tua ação Exótico pernil A doce inércia Amor final É tão quente a raça do seu ser Seu jeito fatal De dar a entrever O gosto sensual O mole prazer Que a carne retém Depois desmoronar Depois desmorecer E sem mais Me deixa suspirar Na maior nudez Que venha a rodar Até ser minha vez Os braços no ar Que me faça ver Na graça do seu picar Bem-vindos ao meu pensar Proponjas do céu Pevitas Pevitas do Brasil Pevitas do Brasil Joias da pérsia Morfina Morfina Não perdes nada E eu me trai Vem ver a tua ação Exótico pernil A doce inércia A doce inércia Bem-vindos ao meu pensar Proponjas do oceão Pepitas do Brasil Joias da pérsia Amor final Amor final Amor final Amor final Amor final Pois já esbociam Pevitas do Brasil Joias da pérsia Amor final 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ser animal, velho cão sem bordão A lamber triunfal, o caixão da razão Mijo sem freio, por entre a turba Dizem que é velho, não me perturba Gente lagraia, presa no luxo Meu Himalanha, é ser gaúcho Quero ser animal, velho cão sem bordão A lamber triunfal, o caixão da razão Cuidado com essa sereia Cuidado que morde sem peia Yeah Oh, oh, oh Quero ser animal Velho cão sem bordão Alâmer triunfal O caixão da razão Quero ser animal Velho cão sem bordão Alâmer triunfal O caixão da razão Por cupido abundantemente semeado Malnutrido pelo juramento falhado Deprimido com tamanha gente de passado Prefiro ir brincar No divã de Tula Não quero falar Desta dor Esquecer o azul Com outra cor Sem segredo Descaradamente enamorado Num folguedo Pelo sentimento encontrado Foi bruxedo O que fez a gente ter finado Prefiro ir brincar No divã de Tula Não quero falar Não quero falar Desta dor Esquecer o azul Com outra cor Não quero falar Mas não consigo esquecer Mas não consigo esquecer Como era doce viver Como era doce viver De novo petis De novo petis Agora resta O breu brutal Do nada O fado Que infesta O divã De Tula De novo petis De novo petis De novo petis Enferno De novo petis Por De novo petis Que infesta É sécitar Para eu Se inscreva no canal 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 Sentido pode não fazer A Virgina ao ser meretriz A Tiradiça uma atriz E a mandona pobre e feliz Deixe-me ir-me Deixe-me ir-me Vá escolher sua fixa Eu não quero discussão Não penso em delação Deixe-me ir-me ir-me ir-e, irmã Deixe-me ir-me ir-me Vais escolher sua ficção Deixe-me, irmã Vais escolher sua ficção Deixe-me, irmã Vais escolher sua ficção Deixe-me, irmã Vais escolher sua ficção Não foi fascinação Nem paixão Foi mais um coração seductor Que teve uma explosão A um avô Que há um amador Não me vai prender Não me vai conter Não me vai por fiel Nem anel Não me vai matar Não me vai curar De comer a maçã Em vilã Foi só uma famíção Não vencerão Sangela Deprava A anção De vá A um solteiro Não Não me vai prender Não me vai conter Não me vai por fiel Nem anel Não me vai matar Não me vai curar De comer a maçã Não Não Sou andarilho De desejo Neste reino Do consumidor Sou andarilho Do desejo Numa vida De consumidor Sou andarilho Do desejo Num destino De consumidor Do desejo Não Não Põe-se à noite na cidade Com o seu magro véu De sepulcro, de saudade Na saudade É mau, não Cai a noite na cidade Com o triste fim Que desejo e da vontade A verdade Dar-lhe aqui Morra em mim Nas sombras da noite É tingida a minha condição Num valente açoite De dor e ardor De paixão Sinto o luto danar O meu ser Meu pobre Romeu Num negro magicar Num mar de breu Amor bem meu Onde estás tu No luzir das estrelas No brilhar da aurora Pure e alto Vejo apenas telas Do meu destino Do meu destino infernal Ser num mundo de cor De esplendor De facilidade Frustrado sedutor Usa ninguém Usa ninguém Amor meu bem Amor meu bem Onde estás tu As sombras da noite É tingida É tingida a minha condição Num valente açoite De dor e ardor De paixão Sinto o luto danar O meu ser O meu ser Meu pobre Romeu Num negro magicar Num mar de breu Amor bem meu Onde estás tu Carrego até ao fundo No acelerador Fazendo as rodas Derrapar na calçada Sinto o turbo A disparar dentro Do motor E os olhares da turba Que passa Apressada A potência A prestenza Rimam comigo De mão dada Com o perigo Da vertigem Sou mendigo Só estou bem No limiar do jazigo Levanto o pó À estrada De macadame Rugindo Afobiado Como fera Desveirada Desveirada Corto as curvas Feito equilibrista No arame E sorrio Ao precipício O que me dobra Que me dobra Que me dobra A parada A potência A prestenza Rimam Rimam comigo De mão dada Com o perigo Da vertigem Sou mendigo Só estou bem No limiar do jazigo Dobra 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Por natural A Me Não se E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL